A autoridade, o inferno tem que bater e retirada na autoridade do nome daquele que é rei, no nome daquele que é poderoso, Jesus Cristo de Nazareth E a Bíblia diz que quase 5 mil pessoas comeram, comeram daquela multiplicação Quando Jesus, a Bíblia diz que ele pega o pão e levanta para o céu, e ora, e agradece, é autoridade irmãos Quando nós temos autoridade, não tem inferno que vai parar na tua reta Quando tu tem autoridade debaixo do céu, não tem corrente que vai te prender Quando você tem autoridade na oração, não tem cadeia que vai te prender, meu querido Quando você ora na autoridade, ainda que o inferno tenta te armar Quando você...